Oh, gritador, lenda tão temida, mas esconde a sua dor. Oh, gritador, mostre sua história e conte o que passou. Pois disse que um jovem muito maldoso, que gostava de judiar dos animais, tinha um cavalo no qual andava o dia inteiro. Não tratava como devia, nem ao menos lhe dava água. À noite, deixava o pobre animal preso com uma corda curta, impedindo-o de escapar. Sua mãe, vendo o animal ser surrado e maltratado, o que em pouco tempo o levaria à morte, esperou que seu filho dormisse e foi cuidar do cavalo. Após dar comida e água para o animal, soltou a corda, permitindo dessa forma sua fuga. No outro dia, quando o jovem acordou, procurou o animal, não o encontrando. Ao descobrir o que havia ocorrido, amarrou sua mãe, ensilhou-a e montou, exporando-a de tal forma que a fez chorar de dor. A mãe rogou uma praga ao filho. Ele haveria de gritar de dor mesmo após a morte. Na noite em que o homem morreu, todos os moradores dos arredores ouviram gritos, vindo dos abismos. Alguns dizem que seus gritos ecoam até hoje no alto da Serra do Espigão. Essa lenda que um garoto, sua mãe maltratou, luz de raga gritando, pela serra se escutou. Oh, gritador. Lenda tão temida, mas esconde a sua dor. Oh, gritador. Mostre sua história e conte o que passou.